Alô, alô, minha galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui chegando para conferir o horóscopo de outubro, hein? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, estamos em outubro, signo de Libra, signo que representa a sétima casa astral do zodíaco, chamada a casa do casamento, mas eu também falo que é do descasamento, né? Signos opostos, Ares e Touro, Gêmeos e Sagitário, Touro e Escorpião se atraem bastante, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com muita facilidade, certo? De qualquer maneira, com o astral Libriano, a gente espera um clima mais conciliador, mais equilibrado, mais amoroso, mais sentimental. E outro grande acontecimento deste mês de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte, o planeta da expansão, no signo de Escorpião, o signo do mistério, da sexualidade, no dia 10 de outubro. Essa influência vai mexer com a vida de muita gente, principalmente de nós, escorpianos, né? Porque a gente vinha aguentando Júpiter ali, no nosso inferno astral, por um ano e meio. E a partir do dia 10 de outubro, os caminhos que estavam escuros, amarrados, vão ficar mais claros, vão ficar mais livres para a gente seguir em frente com os nossos projetos. Valeu? E vamos então conferir o seu horóscopo de outubro. Gêmeos. Amor. Amiga geminiana, meu amigo geminiano, a fase será muito positiva para os assuntos do coração, hein? E quem garante é Vênus, o planeta do amor, que vai reforçar o seu jeito carismático e charmoso a partir do dia 14. Situações festivas, passeios e atividades de lazer vão reunir ótimas energias para você conhecer pessoas interessantes. Agora, se você já tem um romance estável, convém abrir os olhos com probleminhas pendentes e interferências de familiares. Já no sexo, satisfação plena na segunda quinzena. Família e amigos. O sol libriano vai colocar os seus encantos pessoais em evidência, hein, gêmeos? Vai deixar o seu jeito mais alegre ainda, receptivo e descontraído com quem convive. Isso é ótimo, né? Mas, por outro lado, pode pintar algum estresse com palpites de parentes e terceiros em seus assuntos pessoais. A partir do dia 22, astral alegre com amigos. Trabalho e dinheiro. A sorte vai sorrir para os seus signos, gêmeos. Acordos, novos contratos e oportunidades de crescimento estão a caminho. Portanto, fique ligada, né? Fique de antena ligada aí porque alguma coisa boa está chegando, tá? E com dinheiro, a fase também é positiva. Sol e Mercúrio vão duplicar as suas chances de se dar bem em jogos, apostas e sorteios. Valeu? Então, se você gostou, compartilhe aí com aquela sua amiga, com aquele seu amigo geminiano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, gêmeos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri